Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música Música Basta acreditar em Jesus Cristo e tudo pode nascer Música O Jesus é o Deus que tem todo o poder O Deus todo poderoso Que opera a maravilha O Deus que tem todo o poder O Deus que tem todo o poder Pai, obrigado por me escutar Quando eu não podia me expressar Só as lágrimas falavam por mim Pai, sei que não mereço o meu amor Mas tua graça me alcançou Favor e merecido do Senhor Pai, sou pequeno e não sei andar Mas contigo eu posso chegar Viralento meu Deus do Senhor Pai, sempre tem muito a aprender Mas contigo eu posso crescer E o tempo eu posso conquistar Eu sou contrato, mas meu Deus é forte Sou pequeno, mas meu Deus é grande Sou o momento que é eternidade E o tempo eu sou som da frase Mas eu sei que não me esquecer Minha história que não me esquecer Minha história que me esquecer Faço parte dos corpos de Deus Eu sou feliz E ele é meu Deus do Senhor 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 Do Senhor E opro Somos pequeno, mas ele é grande Somos falhas, mas ele é perfeito Nós estamos no posto, mas Ele está no céu Ele vai destinar a nossa situação Quem está falando é o Todo-Poderoso Senhor Deixa-me tocar em Ti Se tu as vestes eu vou cansar Desprezível confiar Me te amar Aquei o Senhor o fim Me digitar Aquei o Senhor o chame E me saiba, deixa-me tocar, em ti, se tuas vestes eu tocar, saiba em ti, desprezível, vou ficar, me te amar, até o Senhor me ouvir. E me curar, até o Senhor me amar, e me esconderá, não conheça o Deus igual a ti, que me saiba, ele é assim, que me liga da prisão em Deus. E me chama, mas me vença, Senhor, com a graça já me alcançou, o meu altar me mandaria a ti, Senhor. E me saiba, deixa-me tocar, em ti, se tuas vestes eu tocar, saiba em ti, desprezível, vou ficar, me te amar, Até o Senhor me ouvir, e me curar, até o Senhor me chamar, e me ensinar, com o desejo. Deixa-me tocar, deixa-me tocar, em ti, se tuas vestes eu tocar, saiba em ti, desprezível, vou ficar, me ensinar, com o desejo. E me ouvir, e me ouvir, e me curar, até o Senhor me chamar, e me ensinar, com o desejo. De dia, amamos, e me ouvir, e me ouvir, e me desprezível. E o Deus que nosisin, com o desejo. Amiga-me, amiga-me, pois Ele me morra, viverá-nos diante dEle. Há um passe no bem de meade, há um santo em ti em meade, e sobre mim para prahar, e sobre a minha de si. Amém-me, amém-me, por mediade, amém-me, ex-siado, e sobre mim para pragar, leite aoá minha de si. Amém. Tem a minha vida, inclusive morará, vivendo o dia de Deus. Amém. 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 E sobre mim, para curar Já estabeleceu você Toda a vida que inicia Ao médico está passando Que essa dor é de curar Ao médico enxergar A remédio aqui Ai, média de esperade E sobre mim, para curar Estar a vida que inicia Pede e volte-nos ao Senhor Fala, Senhor Saia do poço nessa noite E receba a tua vitória Minha galera começou a descrecer E eu comecei a sentir muito mal Estou passando muito mal E aí eu Quando chegou na parte do louvor Que era para tocar nas vestes de Senhor Eu levantei minhas duas mãos E falei, Senhor Eu quero tocar nas vestes Neste momento, Senhor Eu estou sentindo muito mal Eu estou sentindo que eu vou até desmaiar Mas está desprezendo tudo E naquele momento Deus veio e pegou a cura Minha vida ficou boa Assim, está limpinha Obrigada, Deus Obrigada, Deus Obrigada, Deus Obrigada, Deus